Fala pessoal, aqui é o Brenda Encanto de Ainais Bonsai, hoje vim trazer aqui o resultado aqui da poda que eu fiz aí, eu tenho um vídeo aí que eu fiz há um mês atrás, mostrando essa poda aí da renda francesa, que é um procedimento que muita gente tem medo de fazer aí, com medo da planta morrer, então vim trazer esse resultado aqui e falar mais um pouquinho como vai ser o cuidado aqui a partir dessa brotação aqui, beleza? Então, segue no vídeo aí. Então pessoal, para quem viu o vídeo aí, vocês viram que eu fiz a poda dessa e dessa pequena também, essa daqui já está comigo há um tempo aí, já tem alguns vídeos no canal sobre ela aí, ensinando a fazer ela ficar desse tamanzinho aqui, mas hoje eu vim falar mais sobre isso mesmo. Essa poda aí, né, que muita gente tem medo de fazer, eu tenho alguns clientes aqui que eu indico fazer essa poda, tem alguns que resistem ainda, não tem coragem de cortar, porque às vezes ela está toda cheia de folha, né, mas as folhas ficam feias mesmo, ela fica feia, fica aquele aspecto enferrujado, então todo ano a gente tem que fazer essa renovação, né, é bom para a saúde da planta, né, não é nem questão de estética, né, se fosse uma questão de estética para a planta ficar mais bonita para o gosto da gente, é uma coisa, né. Então a gente tem essa opção de fazer ou não, mas aqui o caso dessa poda drástica aqui é para a própria saúde, ó, você vê que a planta cresce muito mais bonita, muito mais vigorosa e ela começa até a crescer mais aqui, ó, né, como ela fica mais saudável, ela consegue brotar mais, consegue desenvolver mais, né, então aqui é só para isso mesmo, para quem tem dúvida aí ainda, para quem ainda tem medo, pode ficar tranquilo mesmo, ó, essa daqui é bem frágil, por exemplo, né, é uma renda francesa também, apesar dela ser frágil, ó, fiz o mesmo procedimento de poda nela e ela reagiu muito bem, ó, tem muitos brotinhos nascendo aqui ainda, né, então pode ficar tranquilo, pode podar, né, que eu sempre falo, a poda é importante fazer na época certa, né, no finalzinho aí do inverno, né, na meada do inverno para o começo da primavera, até no meio da primavera está tranquilo ainda, né, até agora no final de outubro está tranquilo para fazer ainda essa poda, né, então, só tem que tomar cuidado com a época, né, mas o procedimento é muito bom para a planta, né, e agora aqui só vou continuar cuidando aqui com o adubo que eu já sempre falo aí, né, o forte jardim, que é um adubo muito bom aí, um adubo em pó, que é muito bom para ela, ou adubo líquido também, que eu sempre indico aí o 10, 10, 10, adubo líquido é melhor ainda para não errar, né, nessa quantidade, ou a gente joga esse em pó aqui, esquece de regar depois, não vai ser muito bom para ela, pode queimar esses ramos dela aqui, né, então, pode usar aí o líquido aí como segurança, né, o adubo 10, 10, 10 líquido, pronto, a casa é 30 dias aí, está ótimo para ela, e se tiver mais algum adubo subcutivo, acompanha nossos vídeos aí, já tem alguns vídeos aí ensinando a cuidar dela, né, tem vídeo ensinando a fazer dessa pequena aqui, então, vou até deixar aqui na descrição do vídeo aí, quem quiser conferir, dá uma olhada lá, beleza? Então, por hoje é só isso mesmo, né, quem gostou da dica aí, já curte, compartilha, quem perdeu o medo também, deixa aí no comentário aí, para que você já perdeu o medo aí de fazer essa poda nessa renda francesa, na portuguesa, né, se você já faz esse tipo de poda, né, se faz muito bem para a planta mesmo ou não, beleza? Então, deixa o comentário aí, que ajuda bastante o nosso canal também, beleza? E deixa curtido também, e se inscreve no canal também, quem não for inscrito, beleza? Então, vou ficando por aqui, e até mais! Valeu!